Esse nó é chamado o baque das ondas, sim ele chamou Esse baque é lindo, foi o amor que te dou Ele é chamado o baque das ondas, sim ele chamou Esse baque vem de alemão, foi o amor que te dou Esse baque vem de alemão, foi trazido pro nação na dor Esse baque é de orixá, é toque de tambor Esse baque vem de alemão, foi o amor que te dou Esse baque vem de alemão, foi o amor que te dou Esse baque vem de alemão, foi o amor que te dou Esse baque vem de alemão, foi o amor que te dou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal